Um lugar que é bom pra mim É onde eu quiser estar A estrela ainda brilha Ela é quem vai me guiar Ser guerreira é minha sina Batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Há dez anos, em 2 de abril de 2013 O plenário do Senado Federal Aprovou por unanimidade A proposta de emenda constitucional Que ampliava os direitos das trabalhadoras domésticas Antes da lei, esses profissionais Que hoje são cerca de 5,9 milhões Sendo 91% mulheres Tinha um direito apenas à carteira assinada Com a lei complementar 150 Que resultou desta PEC Sancionada pela presidenta Dilma Rousseff As domésticas passaram a ter direitos Como FGTS Jornada de trabalho fixada Pagamento de horas extras Seguro desemprego Adicional noturno E abono família Nesta primeira década Foi dado um passo importante Pelo reconhecimento de direitos Das trabalhadoras domésticas Nesta quinta-feira O TV Elas por Elas formação Recebe a coordenadora Da Federação Nacional Dos Trabalhadores Domésticos Fenatrade Luísa Batista E a deputada federal Pelo PT do Rio de Janeiro Benedita da Silva Para falar sobre o antes e depois Da PEC das Trabalhadoras Domésticas Meu nome é Luísa Batista Pereira Tenho 67 anos Sou trabalhadora doméstica aposentada Mulher negra na escola Atualmente eu estou Coordenadora Geral Da Federação Nacional Das Trabalhadoras Domésticas Também convonho a direção Da CUT Pernambuco Da CONTRACS Que é a Confederação Nacional Dos Trabalhadores de Comércio e Serviços E estou na direção administrativa Do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas De Pernambuco Para mim Representar o sindicato Representar a federação Representar essa categoria De mulheres tão numerosas Que é as trabalhadoras domésticas Somos mais de 6 milhões De trabalhadoras Então é uma categoria Muito numerosa Além da responsabilidade Porque é uma responsabilidade Muito grande Até porque Eu substituí Eu estou Substituindo a Creuza Creuza Maria Oliveira E os direitos conquistados A PEC A Lei Complementar 150 A Convenção 8-9 Foi tudo na gestão da Creuza Que passou 14 anos Então desde 2016 Eu estou representando A Federação Nacional Das Trabalhadoras Domésticas E também o Conselho Nacional Dos Trabalhadores Domésticos Para mim É uma honra Para mim É um desafio Muito grande Porque não é fácil Principalmente Depois de tudo Que aconteceu no país Dar continuidade A essa luta Agora O que a gente Sempre faz E fala Para as companheiras É que direito Não cai do céu Direito A gente tem que lutar Para conquistar E a gente tem Uma dificuldade Muito grande De trazer Essas companheiras Para a luta Porque nós trabalhamos De uma forma pulverizada As trabalhadoras domésticas Estão em Numa residência Uma ou duas Em cada local de trabalho E É diferente De outras categorias Uma empresa Que tem 10 pessoas Então É mais fácil Você chegar na base Quando A categoria Que você representa Está Num único local Está tudo Aglomerado Como é que eu falo Estão todos No mesmo local De trabalho Está tudo junto Do que você Tem que buscar O Diálogo Com essas companheiras Que estão pulverizadas No local de trabalho E um dos sindicatos De trabalhadoras domésticas Não pode ir Mas A luta É gratificante Sim Porque Eu mesma Achava Até os meus 50 anos Eu achava Que eu só tinha Capacidade De fazer Tarefas domésticas E aí Com o TDC Que é o trabalho Do meu cidadão Eu vi Que eu tinha Comissões De Partir Para um outro Desafio Que estou Até hoje A luta Iniciou Eu nem sonhava A existir Porque a luta Das trabalhadoras Domésticas Que começou Na década De 1930 No século passado É anterior Ao CLT Quando a CLT Foi criada Já a dona Lóvelina De Campos Melo Junto com outras Mulheres Já estavam Se organizando Inclusive Em 1936 Ela conseguiu Fundar A primeira Associação De trabalhadoras Domésticas Na cidade De Santos São Paulo Então É uma luta Que tem quase Um século De existência E Pelo fato De ser Um trabalho Que é executado Por mulheres Nessa maioria De mulheres Mulheres Negras E Sem nenhuma Escolaridade Uma herança Direto Do período Do Brasil Colonial Ou seja Direto Da escravidão É um trabalho Que não é valorizado Infelizmente O trabalho Doméstico Ele nem é valorizado Pela sociedade Até mesmo Muitas mulheres Que muitas vezes Elas não estão No mercado do trabalho Mas elas estão Na casa delas Cuidando Marido Dos filhos Administrando Os recursos Que o marido Coloca Dentro de casa Muitas vezes As pessoas dizem assim Ah, a pulana Não trabalha Ela não faz nada Como ela não faz nada Então Esse desafio Desses anos todos Quase um século Há 50 anos atrás Eu não poderia falar Uma PEC Sem falar Da lei 5.859 Que também está Completando 50 anos Este ano Este mês de abril Então Foi quando Foi aprovado O nosso primeiro direito Que é a carteira assinada Carteira assinada E a previdência Era só o direito Que a gente tinha Nem salário Determinado Não tinha Essa questão do salário Já que a luta Nunca parou Conquistamos Em 1988 Na constituição Conquistamos o direito De nos organizarmos Em sindicato Conquistamos O 13º salário A assinatura Da carteira Obrigatoriamente Ter que ser Com salário mínimo Aviso prévio E 20 dias De férias Ou seja Na constituinte Em 1988 Conquistamos direitos Além da carteira assinada Mesmo assim Ainda foi Muito desigual Então Essa luta E eu não sabia Eu comecei a trabalhar Aos 9 anos de idade Minha primeira assinatura Foi como cobradora de ônibus Depois eu voltei Para o trabalho doméstico Quando eu me aposentei Então em 1988 Eu não sabia Da existência Dessa luta Infelizmente Acontece muito isso As companheiras Muitas vezes Não sabem Que existe Indicato Não sabem Que existe Essa luta Então Quando Eu Me aposentei Aí teve um curso Que eu voltei a estudar E foi aí Que eu descobri Mas voltando A questão Dos direitos Que foram Conquistados Na conta gotas A luta Continuou No governo FHC A proposta Foi recolher O FGTS Com 2% Do salário E aí A categoria Ia se reunir Em muitos estados As dirigentes Dos sindicatos Que já estavam Constituídos Desde 1988 As dirigentes Elas começaram A conversar Com as bases E aí As pessoas Que conversaram Os trabalhadores Disseram Que isso era Desigual Era discriminação Não aceitável O que o governo FHC fez Naquela época Assinou uma lei Que eu não consigo Memorizar o número Porque É uma coisa Que eu Quero esquecer Que existe Mas que tem Que ser falada E aí O FGTS Se tornou Opcional Pra gente Se foi Horrível FGTS Opcional Lei Opcional Ler Ela Ou é lei Ou não é Não pode deixar Que a pessoa Que deve cumprir A lei Tenha a opção De não cumprir E isso ocorreu Então Foi Sempre As companheiras Se organizando Cada vez mais Aí teve A fundação Da Colactral Que é a Confederação Latino-Americana Caribeia Trabalhadoras do Lar E essa Confederação Ela reuniu Muitas Trabalhadoras Muitas Dirigentes De vários Países Da América Latina Ela foi Fundada na Colômbia E nessa De se fortalecer Cada vez mais Em 1997 A fundação Foi fundada Com o objetivo De agregar Todos os sindicatos E com isso Fortalecer a luta Então Em 2006 O presidente Lula Porque o governo Que mais garantiu Direitos Para a classe Trabalhadora Principalmente Para as Trabalhadoras Domésticas Foram os Governos Do PT O presidente Lula E também a Presidenta Que assinou A lei complementar 150 Mas em 2003 A lei 1324 Assinada Pelo presidente Lula Nos garantiu Direito de férias De 30 dias Que a gente só tinha 20 Pela Constituição A gente só tinha 20 Nos garantiu O pagamento Do salário Das férias Com mais um terço Sobre a remuneração Do salário De férias Garantiu Direito aos feriados Porque a gente Sempre Falou Pertencemos A classe Trabalhadora Então nós Temos direito Sim aos feriados Então até 2006 Era algo Que a gente Precisava Negociar Com o empregador Então essa lei Garantiu A estabilidade Da trabalhadora Doméstica Gestante O empregador Antes demitia Ele não pagava nada Não que ele não Possa demitir Mas se ele Demitir Ele tem que pagar Todos os salários Referente Ao período Da gravidez Mais quatro meses Referente A licença Maternidade Mais um mês Referente A manutenção Prévia E também Essa lei Vedou Desconto Imagine Que até 2006 Os empregadores Muitos Descontavam A alimentação Da trabalhadora Doméstica Era trabalhando Com a alimentação Dentro da casa Mas era Descontável A alimentação Dela Os produtos De higiene Leia-se Sabonete Desodorando Papel higiênico E Se ela Tupisse No local Do trabalho Eles Descontavam Tinha patrão Que descontavam Um percentual Referente A moradia Então Quando ela saía Que buscava O sindicato E o sindicato Entrava com a ação Na justiça Muitos juízes Diziam Não Não tem lei Que especifique Se pode ou não Pode descontar Já foi descontado Não precisa Ressarcir Não precisa fazer A devolução Desse valor Pago Então Com a lei 1.324 Esse desconto Foi proibido Então Foi uma grande vitória Para nós Naquela época E aí Sempre caminhando Sempre caminhando Buscando direitos Conseguimos A convenção 8 e 9 Em 2010 Foi discutir Todas as propostas Final de 2009 E aí Eu já participei Dessa discussão Que eu já estava No sindicato E aí Foi construída Uma pauta Em 2010 Essa pauta Foi construída Não só Com as dirigentes Daqui do Brasil Com dirigentes De todos os países Da América Latina Foram três seminários Um em agosto De 2009 Um em novembro De 2009 E o último Em abril De 2010 Com a pauta Construída Seis companheiras Foram Para a conferência Internacional de Trabalho Da OT Que é uma conferência Tripartite Governo Trabalhadores E empregadores Então Foi discutido Em 2010 Aprovada em 2011 A convenção E aí Em 2013 Foi A nossa luta Teve uma grande Grande conquista Que é O que vamos falar agora Que é da PEC A PEC 72 Barra 2013 Igualou os nossos direitos No momento Que foi promulgado Promulgado Essa PEC Os parlamentares E o governo Se comprometeu Que Regulamentaria Em 120 dias E aí foram Dois anos E três meses Para reglamentar Entrar em vigor Com a lei Complementar 150 Muito importante Essa conquista Porém Atualmente Com todos Os retrocessos Que vem Desmontando Muitas políticas Públicas Vinha Graças a Deus A gente conseguiu Barrar Aquele desmonte Terrível Do ex Desgoverno Então Mais paralelo A isso A gente teve A reforma Trabalhista A reforma Previdenciária E eu acredito Que Vamos ter a chance De dialogar E rever Essas duas Reformas Que prejudicou Tanto a classe Trabalhadora Prejudicou A repórter Previdenciária Trouxe Uma preocupação Muito grande Para a FENATRAB E para Todas as dirigentes Dos sindicatos Que é a questão Da aposentadoria Da trabalhadora Doméstica Porque É um trabalho Que tem Muita rotatividade É um trabalho Onde os empregadores Eles Muitas vezes Hoje mesmo A gente atendeu Um trabalhador Aqui no sindicato Aqui em Pernambuco Dez anos De carteira assinada Ela Sofreu um acidente Né Em casa Caiu Quebrou Teve um problema Nos veículos Teve que fazer cirurgia Vai ter que fazer outra Benefício Não concedido Motivo Falta de recolhimento Previdenciário Então Essa luta Ainda está Muito longe Da gente chegar E dizer É o ideal Mas isso não quer dizer Que a gente não tem O que comemorar Nós temos O que comemorar A PEC Foi um avanço Muito grande Em termos De legislação Trabalhista Para o trabalho Doméstico O Brasil É referência Mundial E isso se dá A luta Né Agora Tem tudo isso Que aconteceu E que ainda tem O que se Como é que eu digo Se revisar Né Tivemos O golpe Na presidenta Dilma Em 2016 Traveste De impeachment Mas aqui foi o golpe Todo mundo sabe disso E tivemos Então a eleição Desse desgoverno Que não trouxe Nada de benefício Para o país Não dialogou Com a classe Trabalhadora Apenas cometeu Coisas atrozes Né Todo mundo sabe disso E aí Em 2022 A gente consegue Barrar Né Todos esses Desmontes E agora A gente tem esperança Né Com a eleição Do nosso presidente Lula No terceiro mandato Não consecutivo Mas no terceiro mandato A gente tem esperança Sim Que a gente Possa dialogar E pedir Algumas revisões Na lei complementar 150 Que a gente possa Também De uma certa forma Ver a economia melhorar Para que os empregadores Volquem a contratar Trabalhadoras domésticas Ok Não desperderem Também os seus Pós-juntos do trabalho Porque Diante de tudo isso Ainda teve A pandemia Que cercou A primeira vida Foi de uma Trabalhadora doméstica Em Rio de Janeiro A Cleonice Gonçalves Pereira E aí Muitas companheiras Vieram a óbito A preocupação Da FENATRAD É Como é que estão Os filhos Dessas companheiras Que vieram a óbito Que a gente está Chamando Os órgãos Da pandemia Como é que está A situação Dessas crianças Desses adolescentes Será que elas estão Sendo amparadas Pela previdência Porque se o empregador Não recolhia Com certeza Essas crianças Estão Sem nenhuma Proteção social Então Nossa PEC É uma vitória Uma grande conquista Mas a gente ainda Tem muito O que lutar Porque Para nós Que fazemos A FENATRAD E os nossos Sindicatos Para a nossa Categoria O que a gente Escuta De muitas Delas É Só vai ficar Bom De verdade Quando a gente Tiver Com a nossa Carteira Assinada Regolimento Previdenciário Feito A lei Ser cumprida Da forma Como tem que ser É isso Eu começo Dizendo Que foi Na Constituinte Que nós Demos início A este processo Onde as Trabalhadoras Domésticas A partir Das suas Associações Que ainda Não tínhamos Uma formação Dois Sindicatos Elas foram Para O Congresso Nacional Apresentando As suas demandas E lá Nós tivemos O êxito De pelo menos Ter uma referência Delas Na Constituição Brasileira E até naquela época Eles diziam Que não caberia Mas como O argumento Nosso Era o argumento De que Na verdade O que simbolizava Um trabalho Escravo No Brasil Naquele momento Eram das Trabalhadoras Domésticas Herdadas Dos seus Avós Bisavós Então Elas estavam Ali Em condições Como Pré-escrabas Vamos assim dizer Por quê? Não tinha Distância semanal Não tinha Férias Não tinha O décimo Terceiro salário Então Era irregular A situação Delas Enquanto Trabalhadoras Então Na Constituição Brasileira Tem lá O artigo Que fala Dos direitos Das Trabalhadoras Domésticas Mas incompletos Porque Naquele momento A nossa Organização Força Naquele Congresso Que Na verdade A maioria Dos empregadores Irregulares Estavam lá Como deputados E até Como senadores Então Tentaram Um pouco Se proteger Disso E disseram Que eles Não eram Empresas E que Por conseguinte Eles não Poderiam Dar Esse Direito Mas que Nós Tivéssemos Ali A oportunidade De Também Dar uma Compensação Para o Empregador Já que eles Não eram Empresas Então Eles queriam Descontos Para que E pudessem Garantir Alguns Direitos Da Constituição Para essas Trabalhadoras Então a luta Começou Ali Bom O tempo Passou 20 anos Depois O pouco Que tínhamos Na Constituição Claro Não era Cumprida Então veio O governo De Lula Depois O governo Da Dilma Então nós Criamos Nessa PEC Da Domestica Que eu fui Relatora E que Nós Tivemos Ali Condição De fazer Um debate Mais aprofundado E contamos Com o apoio Da presidenta Dilma Ela foi Para cima E ali Ela conversou Com as lideranças No Senado Com lideranças Da Câmara E disse Não gente Eu quero Eu quero Sancionar Essa lei Doméstica Tem os Mesmes Direitos Dos demais Trabalhadores Porque essa Foi a nossa Tentativa Na Constituinte Então ali Ela ajudou Muito 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 Eu creio Até Que Algumas Da Essa medida Tomada Por ela Em sancionar E brigar Por esses Direitos Fizeram Com que Os adversários Se aproveitassem E também Somasse A estratégia Deles Do impeachment De Dilma Olha As conquistas Foram grandes Naquele momento Nós tivemos Esse apoio Que é fundamental O apoio político Mas que Veio a reforma Trabalhista E tornou-se Prejudicial Esta regulamentação Dos direitos Das domésticas Mas continuamos Lutando Apresentando Projetos De lei Na câmara E tudo mais O que nós Observamos E aí Das pesquisas Feitas É que Dentre Quatro Profissionais Apenas Um Ainda Tem A sua Regulamentação Seus direitos Garantidos Então Não é possível Isso É preciso Que a gente Agora com o governo Do Lula A gente sabe Que teremos O apoio Para fazer Avançar Porque Tanto no governo Do Lula Quanto no governo De Dilma Rousseff Nós vimos Duas coisas Muito importantes Que eu quero Sinalizar aqui Que foi A abertura Das políticas As políticas De cotas As políticas De ações Afirmativas Que levaram Que levaram Que levaram Que muitos Jovens Já pudessem Não mais Optar Pela Tradicional Família Que era Mãe Avós Bisavós Eram Trabalhadoras Domésticas Elas já tiveram Com as políticas De cotas Essas ações Afirmativas Já Suas filhas E seus filhos Já entraram Para a universidade Já tiveram Um novo estudo E algumas delas Também cursaram A universidade Junto com seus filhos Então isso É um saldo Altamente positivo Eu acredito E que nós Queremos retomar Para que Então Essa trabalhadora Doméstica Tenha realmente A sua situação Regularizada Juntam seus Empregadores E que Elas tenham Também Condição De estudarem Condição De fazer Uma outra Coisa Que elas Queiram Fazer Nós Uma outra Situação É que nós Observamos Que eles dizem Mas essa lei Não vai ter Empregada Doméstica Porque o empregador Não vai poder Pagar a hora Como não vai poder Pagar Se É um trabalho Onde As mulheres Ajudavam A outras Mulheres A trabalharem Fora do Lar Para que Elas tivessem Um salário Melhor e compensador Também a Trabalhadora Doméstica Ali estava Para ter Os seus direitos Garantidos Então é isso Que nós Estamos Buscando E é O grande Desafio Que nós Teremos Por diante Nesses dez Anos Nós teremos Uma Compensação Agora Com a volta Do governo Lula Com mais oportunidade De trabalhos Porque na medida Em que Essas Trabalhadoras Domésticas Não conseguem Ter os seus direitos Elas podem Perfeitamente Ir migrando Para a chamada Prestação De serviços Que ali Você tem Sua carteirinha Assinada Seus direitos Garantidos Como É E foi Sempre O trabalho Dos homens Dos trabalhadores Nessa área De serviço Então é esse desafio A gente acredita Que as coisas Vão mudar Para melhor Nós acreditamos Que Novas oportunidades Virão Até mesmo Para essa Trabalhadora Doméstica Desde a questão Da sua inclusão Social Profissional E Educacional Então É preciso Que As novas Modalidades Nós temos Agora O Ministério Do Trabalho De volta Isso é importante É um elemento Importantíssimo Para implementar As políticas Dos trabalhadores E das trabalhadoras Então eu acredito Que nós teremos Realmente Uma luta Pela frente Mas é uma luta Que vai encontrar Apoio Apoio Nas ações Governamentais Ação Em que O diálogo É muito importante Nesse momento E ele está sendo Feito Entre O empregador O trabalhador E o empregador São medidas Que É Saíram Realmente Daquilo Que nós Chamamos Desde a Reforma Trabalhista Que é A Relação De Empregador E trabalhador Hoje Não existe Isso E nós Precisamos Ainda Fazer Com que As Diaristas Esse é Um desafio Ainda Elas Consigam Realmente Ter As suas Garantias Profissionais Porque também Não vale Você Ser uma Diarista Uma Diarista Na mesma Casa Durante tantos Anos Durante tantos Dias Na semana E depois Você não ter Ali o seu Contrato Assinado Enquanto Trabalhadora Então Todos Esses Desafios São desafios Que nós Vamos Enfrentar Adoravante Vamos Continuar Trabalhando Para Acabar Com a Informalidade Do trabalho Doméstico Não Não Perca As próximas Aulas Do TV Elas Por Elas Formação De Segunda Sexta Feira Sempre Às 4 Horas Da Tarde E Você Ainda Pode Acessar Todas As Aulas Na Playlist TV Elas Por Elas Formação No Canal Da TV PT No Youtube Ou Em Formato De Podcast No Spotify Tarde 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 Tarde